Nos últimos anos, os chuveiros de teto vêm ganhando espaço nos projetos de banheiros e com isso é natural que eles se popularizem no mercado. Pensando nisso, preparamos esse vídeo para te dar dicas de como decidir se o chuveiro ideal para a sua casa é de teto ou de parede. Os chuveiros de teto têm o poder de deixar qualquer banheiro mais moderno e estiloso, mas as qualidades deles vão muito além disso. As duchas de teto são uma solução excelente para banheiros pequenos ou com pé direito baixo porque podem ser posicionadas no centro do espaço reservado para o seu box, proporcionando maior liberdade de movimento. Utilizá-los em residências com banheira também é uma ótima alternativa. Afinal, ao contrário dos chuveiros de parede que limitam os jatos de água a apenas um dos lados da banheira, o chuveiro de teto pode ser posicionado na área que você preferir. Os chuveiros de parede contam com uma variedade maior de materiais, cores, tecnologia e estilos. Se a tubulação da sua casa for no estilo tradicional, com a saída de água posicionada na parede, é mais prático optar por esse tipo de chuveiro para evitar a necessidade de fazer reformas. Outra grande diferença dos chuveiros de parede é que existem modelos de metal, sem aquecimento, e os modelos de aquecimento elétrico. Dentro dos chuveiros elétricos, você encontrará diversas características diferentes, como os modelos que tocam música, os que possuem pressurizador embutido, com visor digital, com luzes de LED e ainda os híbridos, que são a alternativa mais sustentável. Você ainda está em dúvida sobre qual chuveiro escolher? Eu tenho mais algumas dicas para você, mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Dessa forma você fica por dentro de tudo que nós compartilhamos aqui, especialmente para você. Muito obrigada! Vamos lá! Você já sabe todas as diferenças entre os chuveiros de teto e parede, mas ainda não sabe qual escolher? Bom, se você não possui nem pretende instalar um sistema de aquecimento solar, a gás ou boiler na sua casa, precisará de um chuveiro elétrico. Nesse caso, suas opções ficam limitadas aos chuveiros de parede. Ainda não há nenhum modelo de chuveiro de teto que aqueça água por energia elétrica. Todos os chuveiros de teto são produzidos em metal e precisam que a água já chegue aquecida a eles. Ou seja, são as tradicionais duchas frias. Se você gosta de tecnologia e modernidade, nossa dica é que escolha um chuveiro de parede. Como mencionamos anteriormente, esse tipo de chuveiro tem maior variedade de opções que vão atender ao seu gosto, desde chuveiros que tocam música até os modelos com luzes de LED, que indicam quantos litros de água você gastou no seu banho ou que possuem um visor digital que mostre a temperatura da água. Os chuveiros de teto são a escolha ideal se você gosta de um banho com boa pressão em que a água atinja todo o seu corpo. Eles vêm em modelos com grandes espalhadores e a forma como são instalados faz com que a água caia diretamente em você. Existem chuveiros de teto em diversas cores, formatos e estilos. No site da Lume, nós vendemos modelos de grandes marcas como a Docol, Deca e Lorenzetti, que asseguram garantias de longo prazo para reforçar a qualidade dos seus produtos. Agora ficou mais fácil, né? Mas se você ainda precisar de ajuda, nós temos um vídeo dando dicas de como escolher o seu chuveiro e um outro ainda falando sobre os 10 melhores chuveiros elétricos. O link para os dois vídeos está na descrição. Se você quiser comprar o seu chuveiro na Lume Energy, acesse o site e confira nossa variedade de opções para encontrar o ideal para a sua casa. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!